Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? Ela chega na Brasília e vai fazendo a posição Enxigada de balinha, ela tá cheia de tensão Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê Ela joga essa rapeta por enquanto amanhecer Todo mundo tá ligado, ela pode de botão Essa puta é conhecida como a puta do morrão Então fora, não fica de graça, já vai se amar ou faz a posição Tem que ensolar com a xéria com a moça na piroca do teu maridão Tem que ensolar com a xéria com a moça na piroca do teu maridão Tem que ensolar com a xéria com a moça na piroca do teu maridão Tem que ensolar com a xéria com a moça na piroca do teu maridão Tem que ensolar com a xéria com a moça na piroca do teu maridão Tem que ensolar com a xéria com a moça na piroca do teu maridão Esse é o DJ Leon Original Tá ligado Caralho Vai fazendo a posição Enxigada de balinha Ela tá cheia de tensão Tá com os olhos arregalado Tá achando que não vê Ela joga essa rapita Por enquanto amanhecer Todo mundo tá ligado Todo mundo tá ligado Ela forte de botão Essa puta é conhecida Como a puta do morrão Então fora, não fica de graça Joga esse rabo, faz a posição E que só lamos a cheia de cabana Firoca de teu maridão E que só lamos a cheia de cabana Firoca de teu maridão E que só lamos a cheia de cabana Firoca de ta em hyd Brit公 Legenda Adriana Zanotto